Atualmente, Pato Branco conta com 38 agentes de endemias. O trabalho de vistoria a residências e estabelecimentos comerciais segue, mesmo nesse período de pandemia. O objetivo é evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue e de várias outras doenças. Os agentes chegam na residência se identificando, crachá, camiseta, mochila, algumas situações assim, eles estão em mais de uma pessoa, geralmente duas, para poderem fazer esse trabalho. E qualquer dúvida que a população tiver em relação à questão dos agentes estarem indo nas residências, pode estar ligando no departamento aqui para a gente confirmar se são realmente nossos agentes ou não. O índice de infestação do mosquito em Pato Branco, nesse momento, é considerado baixo, 0,5%. Mas não significa que os cuidados devem ser deixados de lado. As orientações aos moradores seguem as mesmas. Evitar deixar recipientes com água parada. Você manter uma caixa d'água tampada, manter uma cisterna tratada e tampada, é você estar olhando naquele dispenser que tem atrás da tua geladeira que acumula água, é um potinho de garrafa que você tem que deixar virado, é usar as plantas que você tem em casa sem aquele pratinho ou com areia. Então, esses são os cuidados básicos para que não se prolifere o mosquito no município. No ano de 2021, dois casos de dengue já foram registrados aqui em Pato Branco no mês de fevereiro. Um caso importado e um caso autóctone. Até o momento, 37 notificações de casos suspeitos. A orientação, caso algum sintoma apareça, é para procurar uma unidade de saúde mais próxima. Os sintomas são febre, dores no corpo, dores atrás dos olhos e também manchas avermelhadas pelo corpo.